A minha babá é o Márcio. Como é o Márcio? Benedita, mas a gente só chamava de babá, era babá. Eu era criança, eu lembro que por causa dela eu virei uma criança comunista. Porque ela era baixinha, tinha um metro e trinta. Era um barrilzinho, gordinha, gordinha, sempre assim. E nunca teve, acho que, um namorado. E aí, uma certa época, ela começou a se engraçar com o lixeiro. Era o seu Zé, e a gente mexia com ela. Babá, seu Zé está passando. Ela se alvoraçava toda, ia para o portão e via o lixeiro passar, e a lixeira falava com ela, não sei o quê e tal. E aí a gente falava, mas babá, você vai casar com o lixeiro? Vai casar com seu Zé? Aí ela dizia, não, não posso me casar com ele, porque ele ganha muito pouco. Porque ele é lixeiro, então ele não tem como se casar. Não tem dinheiro para casar, ter filho e tal. Aí eu comecei a achar aquilo uma injustiça. Porque, para mim, o lixeiro era o jeito que mais trabalhava. Era a pior profissão do mundo. E uma das melhores profissões do mundo, pelo menos eu achava muito folgado, era a profissão do meu pai. Que ficava lá no escritório, batendo na máquina. Clac, 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 clac. Isso é moleza. Dura esse lixeiro. Como é que meu pai, que fica sentado, né? Clac, 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 clac. Pode ter que se casar, ter sete filhos. E o lixeiro, que trabalha muito mais, carregando aquelas latas e se sujando, não tem dinheiro para constituir família. Aí eu fiquei, foi a primeira revolta assim. Olha, esse mundo é injusto.